Em uma época em que nossas visões políticas e culturais parecem mais polarizadas do que nunca, Tyson fornece um antídoto muito necessário para muito do que nos divide, enquanto defende apaixonadamente as carruagens gêmeas do esclarecimento, uma perspectiva cósmica e a racionalidade da ciência. Depois de pensar profundamente sobre como a ciência vê o mundo e sobre a Terra como um planeta, o cérebro humano tem a capacidade de redefinir e recalibrar as prioridades da vida, moldando as ações que podemos tomar em resposta. Nenhuma perspectiva de cultura, sociedade ou civilização permanece intocada. O livro reforça tanto a importância de dados bem coletados e representativos, quanto a capacidade de operar em uma zona ambígua, onde não há uma conclusão correta ou incorreta. Claramente definida. Eu particularmente adoro quando, como um experimento mental, Tyson olha para o racismo da perspectiva dos negros serem superiores e os brancos serem inferiores. Para alguns leitores eles podem ficar muito ofendidos. Para mim foi divertido de uma maneira quase nada engraçada, porque é um experimento mental lindamente simplista que mostra o viés implícito na perspectiva, e como aqueles com poder podem enraizar opiniões a ponto de grupos inteiros de humanos aceitá-las como fato. Este livro é um ótimo exemplo de como trazer fatos e análises para a tarefa de resolver problemas e, ao mesmo tempo, desmascarar mitos sobre estereótipos sobre a política das pessoas. E enquanto a ciência comete erros, o processo científico é voltado para desafiar ideias para que esses erros venham à tona. A mensagem central que recebi do livro, esquecer preconceitos, ouvir uns aos outros e trocar fatos em vez de opiniões. Este é um livro que eu precisava ler neste momento, e acho que outros também podem usá-lo como uma maneira de redefinir sua abordagem de pensar e falar sobre problemas. Com prosa cristalina, Star e Messenger nos conduz pela paleta científica que vê, e pinta o mundo de forma diferente. De insight sobre a resolução de conflitos globais a lembretes de quão precioso é estar vivo, Tyson revela, com calor e eloquência, uma série de verdades brilhantes e belas que se aplicam a todos nós, informados e iluminados pelo conhecimento de nosso lugar no universo.